Após o pastor Silas Malafaia rebater posicionamento da bispa Sônia Hernandes, posicionamento este considerado pela maioria dos cristãos como omisso e covarde, Silas Malafaia passou a ser acusado Caio Fábio, que se diz pastor, e Xuxa Meneghel, de ter um discurso de ódio. Xuxa chegou a escrever, está na hora de reescrever a Bíblia. E Caio Fábio comenta, não precisa minha amiga querida, Jesus é a única palavra de Deus. A Bíblia é uma compilação de textos, alguns em total obsolescência. Só vale o que Jesus fez, viveu, gestuou e ensinou. O povo abençoado do Brasil, especialmente meus irmãos em Cristo, denunciar o pecado agora virou discurso de ódio. Só se for para os falsificadores da palavra, conforme Paulo denuncia em 2 Coríntios 2, 17, 4, 2. O Deus de amor, porque ninguém, ninguém tem um amor igual de Deus. O Deus de amor vai botar a gente no inferno. Vamos ao texto áureo da Bíblia, palavras de Jesus, para a gente entender? João 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito o Filho de Deus. Quem não crê em Jesus está condenado ao inferno. Quer dizer que eu dizer que quem não crê em Jesus vai para o inferno é discurso de ódio, é falta de amor, afirmar o que a Bíblia afirma, e Jesus repete em João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, isso é inferno. Quer dizer então que agora denunciar o pecado virou discurso de ódio só para falsificador da palavra. Querido, só tem dois reinos, reino de Deus e reino do diabo. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para agradar a Deus e agradar a Satanás. A teologia do pecado está na Bíblia. Eu posso denunciar e devo denunciar o pecado para alertar o povo. Eu não julgo ninguém, nem põe ninguém no céu e no inferno, mas eu denuncio o pecado. Quer dizer então que se você pregar, olha, adúlteros vão para o inferno, os que vivem na prostituição vão para o inferno, quem rouba, engana, vai para o inferno, o homossexualismo vai para o inferno. É discurso de ódio. Agora olha que coisa interessante. Eles falam em discurso de ódio, olha o discurso, essa gente não tem amor. O que eles estão fazendo? Eles é que estão fazendo o julgamento. Quer dizer que nós estamos sendo julgados por esses falsificadores da palavra porque denunciamos o pecado. Agora, João Batista, que em Mateus 11, Jesus disse que ele é maior do que um profeta. Em Mateus 3, 17, ele diz para os fariseus e saduceus. Raça de víboras. Quem ensinou vocês a se livrarem da ira futura? Uau, que discurso violento. João Batista não tinha amor. Minha gente, olha o que estão fazendo. Estão falsificando o evangelho para agradar o mundo. Luz e trevas não combina. Estamos aqui para denunciar o pecado. Sim, e para alertar o povo. Deus tenha misericórdia da sua igreja e nos livre desses falsificadores da palavra. Qual a sua opinião sobre isso? Fica à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e nunca se esqueça, cristão também pensa.